Vai, 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 vai Vai ser da no doze docinga como Maria Paredão Não gosta ver um paredão que quer empenar no bundão Eu tive que mandar pra ela, Felipe Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Pera na frente da Megatron e vai jogando o bundão Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então vai com o bobo Sarra na... Sarra pra ela, Felipe Sarra a bunda na Netroponte, ele vem jogando o bundão Carra a bonda na nitropão, os barilhinhos jogando o bundão Da maria paredão, então vai com a bonda no chão Da maria paredão, então vai com a bonda no chão Da maria paredão, então vai, vai, vai E não chega no baile, eu não vi esse cedo A buceta dela pita, o grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo o mesmo pirou É muita xereca junta, querendo o mesmo pirou É muita xereca junta, querendo o mesmo pirou E não chega no baile, eu não vi esse cedo A buceta dela pita, o grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo o mesmo pirou Ei muita xereca junta, querendo o mesmo pirou É muita xereca junta, tá querendo o mesmo pirou E aí patrio, tá tudo doido pra te fuder E aí vem pra meia tinta, tô doido pra te comer Paga pra ver, o pau vai entrar, sair Bota na terceira que a tua mente faz eu sorrir